Olá, estamos de volta com mais um bate-papo do talk show PNQS 2023, o Oscar do Saneamento. Está aqui comigo Sérgio Gonçalves, que é o secretário executivo da AESB. Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, Ana Paula, é um prazer estar aqui na nossa casa, que é a Aves. Nossa casa que é a Aves, você também é um associado da Aves. Exatamente, há muitos anos. E conta para a gente, falando em Aves e a AESB, vamos falar primeiro dessa parceria entre as associações e essa cooperação para a melhoria do saneamento como um todo. Perfeitamente, a AESB e a Aves firmaram um acordo de cooperação, então elas são parceiras pelo setor. Então, tudo que a AESB faz e a Aves faz, nós estamos juntos, apoiando institucionalmente e também todos os associados, tanto da Aves quanto da AESB, também têm os seus benefícios em participarem mutuamente dos eventos promovidos pelas associações. E aqui do PNQS, como você vê a participação das empresas da AESB no PNQS e os impactos positivos que o PNQS tem apresentado? É fundamental porque o PNQS trouxe, principalmente para os prestadores de serviço da AESB, uma nova cultura, que essa nova cultura já tem 26 anos, que é o tempo do PNQS. Mas ela veio trazer uma necessidade e uma nova visão de que tudo pode se melhorar. Por mais que você esteja fazendo, não tem nenhuma prestadora de serviço associada ou não da AESB que não necessite rodar dentro da sua estrutura todas as ferramentas da qualidade. E essa ferramenta faz não só para uma melhoria interna, que é fundamental, não tenha dúvida, melhoria interna dos prestadores, mas também ela traz uma cultura para as pessoas, porque elas também se movem e se comprometem e têm uma abertura melhor de entender da importância social também do que é feito. Então, essa premiação, o prêmio é o finalístico, é a festa, mas tem o mais importante disso tudo, não menosprezando a festa, porque ela é super importante, mas é esse processo, é o rodar dentro dos prestadores, é as pessoas se comprometerem, verem os pontos que têm positivos, mas verem os pontos que podem melhorar internamente no seu dia a dia. que isso vai desde a empresa da sua chegada na empresa e desde a parte mais administrativa chegando a uma parte operacional que vai desembocar. Isso tudo é para que o cidadão tenha um saneamento melhor, uma qualidade melhor no saneamento prestado. Você falou das empresas, a gente também gostaria de saber, do ponto de vista dos profissionais, como você vê o PNQS na melhoria das próprias trajetórias desses profissionais do setor? Fundamental isso, Ana Paula, que é que quando uma empresa que é premiada, que é aquela festa maravilhosa, aquela energia muito boa, se ela chegou a ser premiada como empresa ou como setor ou como uma área, é porque cada profissional mexeu em alguma coisa. Esses profissionais que fizeram com que a empresa pudesse ou o setor fosse premiado e recebesse. Então, é fundamental porque mexe com as pessoas, porque as instituições só existem porque tem as pessoas. Então, quando essas pessoas que fazem o saneamento, que estão em cada lugar, desde Roraima até o Rio Grande do Sul, passando por todas as regiões e elas começam a entrar e entender como é que isso se movimenta, se movimenta, eles profissionalmente crescem muito e eles também fazem com que isso incentive para outras áreas. Então, isso é uma coisa muito positiva e profissionalmente, eu também falo isso porque nesse tempo mesmo de habe, já tive a possibilidade de trabalhar um pouco mais nesse processo, ele é um grande, não só motivador, motivador, mas ele é um grande modificador de comportamentos positivamente. Então, bom para os profissionais, bom para as empresas, bom para a sociedade em geral. Exatamente, bom para todo mundo. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui, obrigado. Olha, e você que ainda não está no PNQS, não participou esse ano, programe-se para o PNQS 2024, vai ter muita novidade por aí no site da ABS, a gente vai em breve noticiar as novidades do próximo ciclo. E quem não participou desse ciclo, então, fique atento. PNQS 2023, o Oscar do Saneamento. E aí Legenda por Sônia Ruberti